Fala galera do PVS, o maior pré-vestibular do Rio de Janeiro. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Lara, sou tutora de geografia do polo de Guapimirim e hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, que é sobre as unidades de conservação. O SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Mas e aí, você sabe o que é uma unidade de conservação? Então, uma unidade de conservação é uma área protegida porque ela vai ter uma grande importância paisagística, cultural, histórica e ambiental. Então a gente precisa proteger aquela área para que ela não seja destruída pelo uso predatório da humanidade. Então, pensemos o seguinte, vivemos em uma sociedade em que a gente não pensa necessariamente na natureza. A gente explora, na maioria das vezes, a natureza e até a denomina como recurso. Muitas vezes a gente chama os bens naturais de recursos naturais, porque a gente se apropria deles a fim de gerar uma lucratividade. Então, a partir do momento que há essa apropriação capitalista da natureza, ela começa a ser cada vez mais escassa e danificada pelas ações antrópicas. E aí surge a necessidade de... De surgir, ó... Surge a necessidade de haver áreas protegidas para que elas não sejam depredadas pela ação humana. E essa ação humana, ela pode estar relacionada, por exemplo, ao desmatamento, que a gente sabe que no Brasil muitos biomas foram degradados a partir do uso predatório da natureza, né? Principalmente a Mata Atlântica, que hoje, por exemplo, a gente só tem 8% desse bioma existente. E agora a gente vê mais enfaticamente os biomas que estão mais ameaçados, que estão mais em pauta hoje, sendo o cerrado e a floresta amazônica, já que a gente sabe que há um avanço do arco do desmatamento para a floresta amazônica. E o cerrado também passou por essa fase de avanço da fronteira agrícola. Então, a gente vai ter, né, um uso cada vez mais exploratório da natureza. E com isso, né, surge cada vez mais a necessidade de ter áreas que sejam prioritárias para a preservação e conservação. Certo? E aí, com o início, né, com o surgimento das unidades de conservação, a gente acaba protegendo uma determinada área para que ela não seja degradada. E aí, né, pensando em unidades de conservação no Brasil, a gente vai ter a nossa primeira unidade de conservação surgindo em 1920, que vai ser o Parque Nacional de Itatiaia. E aí ele vai surgir e só depois, na década de 70, que outras unidades de conservação começam a ganhar força no Brasil e começam a existir de maneira mais significativa. Por quê? Em 1970, a gente vai começar a ver, né, vai começar a ver no mundo inteiro, não apenas no Brasil, um debate acerca das questões ambientais, de como a sociedade vem utilizando, né, a natureza. Certo? Então, a partir disso, a gente vê, por exemplo, em 1972, a conferência que aconteceu em Estocolmo para discutir essas questões. E a partir disso, a gente vem discutindo, né, as questões ambientais durante os próximos anos. E aí, se você quiser assistir um vídeo que fale sobre os problemas ambientais, essas conferências, temos aqui também, no canal do PVS, que foi até meu amigo Pedro que gravou. Então, você pode acessar o nosso canal do YouTube e assistir esse vídeo que eu acho bem importante também para entender a criação das próprias unidades de conservação. Mas, se a gente parar para pensar no surgimento de unidades de conservação, a primeira unidade de conservação que surgiu no mundo foi nos Estados Unidos. O presidente Abraham Lincoln, em 1894, criou a primeira unidade de conservação, que hoje, né, é conhecida como o Parque de Yellowstone, que muitas pessoas gostariam de viajar e conhecer esse parque. Inclusive eu, mas quem sabe um dia. E eu falei com vocês que Yellowstone é um parque. Por que que é um parque? Porque essas unidades de conservação, elas vão ser divididas em categorias. Tem duas principais, que vai ser a categoria de uso sustentável e as unidades que são conhecidas como áreas de proteção permanente. As unidades de conservação de uso sustentável vai poder haver a presença humana dentro daquelas áreas. Por exemplo, populações tradicionais vão poder viver, né, dentro daquelas áreas protegidas. Porque acredita-se que o uso dessas populações tradicionais, como por exemplo, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, tenham, né, um uso mais sustentável, orgânico e mútuo com a natureza. Então, né, por ter um antepassado histórico de sempre ter lidado de maneira orgânica com a terra, com a natureza, essas populações não ocasionariam grandes problemas ambientais ali. Muito pelo contrário. Elas trariam até benefícios para aquela área. Então, as unidades de uso sustentável, elas estariam associadas a uma visão conservacionista da natureza. A visão conservacionista é diferente da visão preservacionista. A visão preservacionista está associada com as áreas de proteção permanente. As áreas de proteção permanente são aquelas que não admitem a presença humana, convivendo ali cotidianamente. Exceto, né, se for uma atividade relacionada ao turismo, à pesquisa científica, ou até mesmo a atividade relacionada à educação ambiental na área. Então, vai admitir visitas rápidas e não moradias, né, estabelecimentos constituídos naquela área, certo? Então, a gente precisa também se atentar nessa diferenciação entre as unidades de conservação de uso sustentável e as unidades, né, que são de proteção permanente, que aí não vai ter a presença humana. Quanto à outra, pode haver. Mas aí a gente precisa lembrar do porém. Pode haver a presença humana morando, se constituindo dentro da unidade. Como, por exemplo, as APAS, que é a área de proteção ambiental, certo? E um exemplo de APP, que é a área de proteção permanente, pode ser os parques. Por exemplo, o Parque Nacional de Tatiaia, o Parque Municipal Natural de Nova Iguaçu. Então, quer dizer, existem, né, essas duas diferenciações que a gente precisa sempre lembrar. Hoje, no Brasil, existem 1.847 unidades de conservação, sendo que elas podem ser administradas, né, por órgãos federais, estaduais ou municipais. Sendo que 889 unidades de conservação são federais, 189 são estaduais e 189 são municipalizadas. Então, a gente tem aí essa divisão entre esses três órgãos, federal, estadual e municipal, que vão aí ajudar na gerência dessas unidades de conservação. Lembrando que, lembrando sempre que, essas unidades de conservação, elas não são apenas de responsabilidade, né, dos governos, do Estado. Elas também são de responsabilidade civil. É muito importante que a sociedade se atente e se preocupe com as questões ambientais. E agora, gente, vou voltar aqui com vocês e gostaria de fazer uma questão que caiu no simulado de vocês e que também fala sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que é o tema da nossa aula. E a questão, ela vai dizer que o SNUC estabelece critérios e normas para a criação, implementação e gestão das unidades de conservação, sendo instituído pela Lei nº 9.985, de 10 de junho de 2000. Então, o SNUC, ele passa a ser instituído, né, em 2000, no Brasil. E aí, sobre as unidades de conservação, é correto afirmar que a letra A, ele diz que são definidas como um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo poder público, com o objetivo de conservação e límites definidos sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. A letra B diz que, dentre seus objetivos, o SNUC, ele visa proteger as características relevantes da natureza geológica, geomorfológica, espiológica, arqueológica, paleontológica e cultural, com exceção dos recursos hídricos e edáficos. Na letra C, diz que as unidades de proteção integral são as únicas unidades de conservação integrantes do SNUC. Na letra D, diz que os parques nacionais fazem parte do grupo de unidades de uso sustentável. E a letra E diz que as unidades de proteção integral não estão integradas ao SNUC. Então, galera, lendo todas essas alternativas, a gente chega à conclusão que a letra A é a única que caberia como a alternativa correta. Por quê? A letra B, ele diz que, entre os objetivos do SNUC, a proteção não faz parte, com exceção, dos recursos hídricos e os edáficos. Os edáficos são os recursos pertinentes ao uso do solo. Então, quer dizer, o SNUC, ele vai sim ter características diferentes à proteção dos recursos hídricos e edáficos, certo? Na letra C, diz que as unidades de proteção integral são as únicas pertencentes ao SNUC. Quando não, né? Porque a gente sabe que existe as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável, certo? A letra D diz que os parques nacionais fazem parte do grupo de unidades de conservação de uso sustentável. Não, os parques nacionais, eles fazem parte das unidades de proteção integral, certo? E a letra E diz que as unidades de proteção integral não estão integradas ao SNUC. Uma mentira, né? Já que a gente sabe que as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável estão integradas ambas ao SNUC, certo? Então, galera, espero que vocês tenham curtido a aula. Encontro vocês numa próxima ocasião. Um beijão e tchau, tchau! Muito ótimo! Perfeito!